E aí pessoal, aqui é o Wolf, dessa vez a galera trazendo pra vocês a terceira parte aqui do minigame Ministória aqui do canal, na verdade nem é ministória assim do canal, é, é história né E estou aqui com o Sleep Games, aqui sei o esqueleto, conhecido também como esqueleto né E que está me levando aqui no barquinho né galera E que está me levando no barquinho, não sei pra onde, mas beleza Aqui já está a parte 3, como vocês, algum pessoal ficou me pedindo né Deixa eu, peraí, vou arrumar um pouquinho a câmera aqui, um pouquinho torta Pronto, agora sim Beleza galera, bora continuar aqui a terceira parte, vamos ver É, lembre-se que a parte 3 não faz sentido com 1 e 2 Então beleza, não faz sentido Sonho, como assim sonho? Ah, gama 70 What? Como assim? Onde é que eu tô? Ah, agora Leia primeiro Dois Uma hora depois Nossa Você quer fazer Junto Não 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 Eu não sou Eu não sou De sonho Emoticei Douglas Nada Uma hora De... Peraí Pronto, agora sim É, como vocês estão reparando galera Eu também tô com a antiga skin que eu gravava no começo do canal, né Assim Quando eu gravava os primeiros vídeos de Minecraft Deixa eu não ser pra que isso Uma chave Ah, ficou legal o estilo aqui Hum, tá fechado Ué, que trollada é essa? Uou, que isso? De novo esse boneco pra mim Ah não É que eu tô pensando que é Cada caminho leva para... Ó, tu tem, tu tem, ó Tu tem... Tu tem... Quatro salas Pra me escolher Estou falando Não sei lá Eu não tenho mentira Beleza, vamos ver Salão Ué, não quer abrir? Abre! Ah, agora abriu Ué Ah não Vamos ver Leia primeiro Como assim? Ah não, já entendi Beleza Já entendi essa parte Já entendi Já entendi o que aconteceu aqui Beleza Sala 2 Vamos ver o que que tem aqui Então tá Vamos pra sala 3 E eu não sei porque Eu não posso colocar a chave aqui Bicha chata É Bicha chata Ah não Tá me tirando, né Não, mas você não fez isso, mano Você não fez isso, não Beleza É, valeu Eita Para de dar TP Isso não vai travar mais ainda Beleza Vamos ver aqui Vocês são... É, não tem nada É, não tem nada É, não tem nada É, não tem nada Beleza Beleza Bora aqui Sala 4 É Vamos ver o que que temos aqui É, não tem nada Ah, séries Série Série Ah não De novo Você adora nem matar Beleza Beleza Agora vamos pra sala 2 E vamos ver O que que tá acontecendo ali Olha o meu fio Abre logo a porta Nossa, tá muito lagando Eu estou No país das lojas Só que Será que tem A área A área Suco de laranja Suco de laranja Suco de laranja Vou Você pôs no suco de laranja Que na verdade Você descobriu Que era lava E você morreu De burro Não é particular Ah, tá Beleza É Nossa, não tem nada Na verdade Isso Isso são maçãs banhadas de ouro Falso De frio Suzenho Que na verdade Pra ser Pesadela Mas só conseguiu pensar Em laranja Acabou de Acabou de Acabou de Então galera Então galera Acho que aqui já é Não Não Acabou ainda Não Acabou Abre Não Abre aqui Não consigo Tá muito lagado Ai, agora abriu Vamos ver o que tem aqui Eita Sabe que eu acho que tá Sabe da passagem Vamos abrir essa porta Hum, vamos ver Ué Me trouxe lá Ah, não acredito Se quiser Olha como O mapa foi Trabalho E também O like Galera Esqueça de deixar o like E se inscrever Agora no canal Galera Se gostou Deixa o seu gostei E adicionar os favoritos É, como vocês viram Deram muito trabalho Né Porque Não é fácil desenhar Uma skin de louco Pra falar a verdade Galera É sério Não é nada fácil E se vocês quiserem O mapa foi até pequeno Mas não Ele só foi demorado Porque eu Tive várias ideias De ocupar Tive que chamar Meu amigo Tive que copiar Sua skin E tive Problemas com A internet Problemas com isso Nossa Já imagina Então, ó Vou mostrar aqui Gerar um pouquinho Ali eram As primeiras partes Do mapa E ali Aquela parte Meio estranha Como vocês viram No outro vídeo Que seria Essa daqui Mas é só Galera E a parte 4 Acho que já tá pronta Né Eu acho E... Não Tô 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 Se vocês quiserem Tô 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 Tô